Sua empresa precisa estar conectada com o mundo. Por isso, a WebEngenho oferece a você um serviço personalizado e ágil na solução de problemas e no desenvolvimento de projetos tecnológicos. Acesse www.webingenho.com.br Na manhã desta terça-feira, 30 de maio, oito indivíduos fortemente armados efetuaram um roubo na Casas Bahia em Rio Grande. Segundo informações, os criminosos iriam fugir em direção a Porto Alegre em dois veículos, um Peugeot Branco e um Prisma Prata. Após os veículos serem detectados passando pelo pedaço de cristal, foi montada uma operação na entrada de Camacuã próximo ao posto 125 para a interceptação dos veículos. Após a tentativa de fuga, quatro indivíduos compostos dos produtos roubados e armamentos foram presos. Os outros indivíduos ainda não foram localizados. A Brigada Militar suspeita que os outros criminosos possam estar na cidade de Camacuã. A Brigada Militar segue nas buscas dos demais meliantes.